Vamos ver se a receita de bolo está dando certo. Vamos lá. Gostou, Paulinho? Gostou? Vem aqui, vem em mim. Eu tenho que me segurar para não dar risada. Você está de brincadeira. Você quer me queimar, só pode ser. A gente consegue andar num caminho bom, mas às vezes a gente se pega. Esse se pega, vamos falar assim, se beija, se agarra e rola na areia.